Estamos de volta, agora sim, trazendo aí a matéria de oportunidades de qualificação para você. É o curso de floristas oferecido pelo Senac aqui na nossa capital. Elas são coloridas e perfumadas, encantam todos com os formatos exuberantes. Flores deixam tudo mais lindo, né? Fora o cheiro, maravilhoso. São usadas para agradecimentos, felicitações e principalmente para demonstrar o amor. As flores fazem parte das festas tradicionais há muito tempo. Seja em um casamento, uma festa de aniversário ou uma palestra, elas desempenham um papel muito importante. As cores vibrantes levam alegria para qualquer evento. Esta empresária atuou no ramo de floricultura há 38 anos e afirma que o mercado exige profissionais dedicados. Hoje aqui em Manaus, principalmente em Manaus, qualquer aniversário, colocar bolo, brigadeiro, tudo, sente falta de alguma coisa que seria a florzinha. Não porque eu vendo, mas percebo cada vez mais a flor tem que estar presença em qualquer evento. Com os diferentes tipos e tamanhos, é possível fazer arranjos de decorações para todos os tipos de evento. Manaus hoje é uma das capitais onde realiza mais festas com ornamentação natural. Hoje faz decoração, é um presente também muito bem requisitado pela população. Então é um mercado extremamente promissor. Para aquecer o mercado florista, o Senac está selecionando jovens entre 17 e 20 anos de idade para fazer o curso gratuito na unidade. Para fazer as inscrições, é só acessar o site www.am.senac.br até esta quarta-feira. O aluno destaque da turma será escolhido para representar o Amazonas em uma competição nacional que acontece em novembro do próximo ano. O delegado Gustavo Sotero, acusado de matar o advogado Wilson Justo em 2017, foi visto nesta terça-feira pela manhã na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, aparentemente sozinho e retirando a segunda via do título eleitoral. O TRE confirmou a presença do delegado no órgão e a Polícia Civil informou que ele saiu sob escolta de dois policiais civis. O julgamento de Sotero no júri popular está marcado para acontecer nos três últimos dias deste mês. E o projeto Passaporte Sesc de Combate a Diabetes e Hipertensão chega aí ao Centro de Convivência do Idoso. A gente vai falar daqui a pouquinho, é isso produção, sobre o projeto do Sesc aqui. A Bárbara vai estar ao vivo trazendo essa informação bem bacana para você sobre os atendimentos. Mas aqui no Amazonas, os deputados se preparam para votar a Lei Orçamentária Anual para 2020. O projeto da Lei Orçamentária Anual do Estado tramita na Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa. A receita bruta estimada, de acordo com a Secretaria da Fazenda, será de R$ 20.834.523.000. A Lei Orçamentária Anual de 2020 coloca a educação como prioridade para o próximo ano. Esse setor terá um investimento de R$ 2.900.000.000. Em segundo lugar, aparece a Saúde Pública, com investimento de R$ 2.600.000.000. A Segurança Pública está em terceiro lugar. Serão R$ 2.300.000.000 investidos nessa área. O setor primário ficou em quarto lugar, com investimento tímido, R$ 214.000.000. Nesta terça-feira, não houve sessão plenária. Os deputados optaram por despachar nos gabinetes e preparar emendas ao projeto orçamentário do próximo ano. Parlamentares de oposição ao governo Wilson Lima esperavam um orçamento mais ousado. O orçamento não mostra uma realidade, não traz uma expectativa de um ano melhor de 2020, que eu acredito que vai ser melhor, uma arrecadação do Estado, como do Brasil também. Existe todo um otimismo gerado nisso e o governo não traz isso no orçamento. Para os governistas, o equilíbrio financeiro está garantido desde a aprovação da reforma administrativa. Eu não entro no mérito se devia ter sido antes ou chegou atrasado. O importante é que se fez, está feita e vamos contribuir para o sucesso da reforma administrativa. A LOA prevê que os repasses constitucionais para o Ministério Público e Defensoria Pública somarão R$ 1.681.000.000.000. Para os municípios, o montante estimado será de R$ 2.679.000.000.000. A votação e aprovação da lei deve acontecer até 19 de dezembro, véspera do recesso parlamentar. Nós agora trazemos uma boa notícia para quem quer investir no próprio negócio. Abrir uma empresa ficou mais fácil aqui em Manaus. A Prefeitura regulamentou a Lei da Liberdade Econômica. Empresas classificadas como de baixo risco agora recebem permissão imediata para iniciar as atividades. Com a medida, Manaus passa a ser a primeira capital brasileira a regulamentar a lei. O objetivo é promover a livre iniciativa e a autonomia privada para reaver o crescimento econômico da cidade. Conceição Sampaio, secretária da SEMASC, representou o prefeito Arthur Neto na solenidade e falou sobre o trabalho feito contra a burocratização do processo. Essa liberdade econômica é deste ano, mas desde 2015 o prefeito Arthur fez com que a cidade de Manaus fizesse a adesão à rede SIM e isso já começou a acontecer. Então a gente tem uma legislação importante. A Prefeitura já vem fazendo um trabalho, um trabalho em parceria com o próprio Conselho de Contabilidade, mas fazendo com que nós tenhamos a desburocratização no nosso dia a dia, nos serviços públicos. Isso vai facilitar. Antigamente não havia nenhuma classificação para as empresas. Hoje, aquelas classificadas com o baixo risco recebem permissão imediata para o início das atividades. A grande mudança é porque a Prefeitura começa a simplificar o processo de abertura de empresas, de regulação de empresas e isso movimenta a economia, isso melhora o ambiente de negócios. Então melhora o ambiente de negócios, os empresários, os empreendedores têm condições de cada vez mais ampliar suas atividades, têm condições de abrir mais negócios, isso gera mais emprego, isso gera mais economia para a cidade. Isso melhora a distribuição de renda e, no final das contas, isso traz, claro, retorno para o município de recursos para poder investir cada vez mais, de melhorar a prestação de serviços, mas também melhora a qualidade de vida como toda a população. Para quem pretende fazer um curso de nível superior, fique atento. Amanhã começam as inscrições no programa Bolsa Universidade. São mais de 17 mil vagas disponíveis. Eu vou com a Chegna Nascimento novamente, que vai trazer essas informações para a gente. Chegna, bom dia novamente. Olá novamente, Mariana. Eu estou aqui com a Ana Luciana Reis, que é uma diretora executiva do IESP, e que fala para a gente um pouco como é que vai funcionar o Bolsa Universidade para tirar as dúvidas daquelas pessoas que vão ingressar a partir de 2020 na universidade. Ana Luciana, como é que vai funcionar isso? Para quem são disponíveis as vagas? Bem, o programa Bolsa Universidade é um programa que se destina a pessoas hipossuficientes, pessoas de baixa renda. E os critérios de acessibilidade ao programa têm por objetivo justamente determinar que essas pessoas tenham acesso a ele. Por isso que um dos critérios é justamente a renda per capita, que não pode ceder a um salário mínimo e meio. E assim a gente oportuniza essas pessoas a oportunidade de vir a fazer um impulso de ensino superior. E como é que eles fazem para fazer a inscrição? Bem, a partir de quinta-feira, dia 14, agora, às 10 horas da manhã, já estarão disponíveis nossas inscrições eletrônicas. Nós temos um site que é bolsa.manaus.am.gov.br. Nesse site você vai ter acesso às inscrições, você tem que já estar bem ambientado com os critérios, para isso nesse site já está o edital, desde a última quarta-feira, e lá está explicando que você tem que ser residente em Manaus, você não pode ser beneficiário de nenhum programa de graduação mantido pelo poder público, e também você não pode ter nível superior, nem estar cursando nível superior em instituição pública. Lembrando que a classificação, ou seja, quem vai ganhar as bolsas de 100, 75 ou 50, é definida principalmente pela questão da renda per capita, que é a soma da renda de toda a família, que não pode ceder a um salário mínimo e meio, e a menor renda per capita é aquela que provavelmente tem mais chance de ganhar as bolsas integrais. Um detalhe, nessa edição nós vamos ter quase 5 mil bolsas de 75%, totalizando aí, entre todas as bolsas, 17.500 bolsas. Obrigada, dona Luciana. Exatamente, Mariana. Então aí uma boa oportunidade para quem quer ingressar no ensino superior. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, achei uma boa, não? Uma ótima oportunidade. Agora nós vamos falar de esporte. Hoje nós vamos conhecer aí a história da atleta Carla Micael. Ela adotou novos hábitos para conquistar o sonho de ser fisiculturista. Para chegar ao objetivo, dar o primeiro passo é sempre bastante difícil, mas foi essa decisão que fez toda a diferença na vida de Carla. O estilo de vida de Carla mudou aos 38 anos, quando ela pesava 78 quilos. Hoje, com uma rotina de duas horas de treino e pesando 58 quilos, o que motivou Carla a mudar seus hábitos foi o desejo de chegar aos 40 com saúde e em boa forma. Mesmo com a correria do dia a dia, fazer as refeições corretamente é prioridade para ela, não importa o lugar. Por mais feliz que você esteja com o teu corpo, existe também a parte da saúde, né? A questão da saúde. Toda essa dedicação tem um propósito bem definido. Ela quer ser atleta do fisiculturismo. Foi a partir de 1970 que as primeiras mulheres ganharam espaço no esporte. Em pouco tempo, elas ganharam destaque em diversas categorias. Começamos agora um protocolo para o campeonato que chama Campeonato dos Estreantes. O sonho de Carla vai acontecer no dia 25 de abril de 2020, no Teatro Manauara. E assim, nós começamos um trabalho para esse campeonato. O sonho de Carla é incentivado pelo treinador. Começamos agora a fazer um trabalho mais específico para a perda de peso que ela vai ter. Porque agora a gente vai colocar já músculos nos seus devidos lugares. De uma coisa, Carla tem certeza. Com disciplina e dedicação, o pódio é garantido. Bacana, né? Força de vontade. O projeto Passaporte Sesc de Combate à Diabetes... Ah, é a matéria que a gente vai chamar daqui a pouquinho. É sobre um projeto do Sesc que acontece hoje aí lá no Centro de Convivência do Idoso. Você já mandou a sua foto aí de casa? Já está com a gente ligadinho no 6 Horas Notícias? Manda agora aí a sua foto. Está aí na tela o nosso WhatsApp 993276649 para mandar a sua foto aí que a gente vai mostrar no decorrer do programa. Fala para mim de onde é que você está assistindo a gente, de que bairro de Manaus, de que município do interior do Amazonas você está assistindo. Que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você aí quem é que está ligadinho com a gente hoje. Quem está com a gente, Flávia? Tamara Itaci e... Iracilde. De onde elas são, hein? Lá da Cidade Nova, Zona Norte. Olha a nossa dupla de Petrópolis que está com a gente todo dia também. Um beijo para vocês. Obrigada pela audiência sempre. A Cigrid e o Valderlei também estão sempre com a gente. Sorrisão bonito lá do Tancredo Neves aí, esse casal. E também tem o Antônio Lúcio com a netinha dele. Fez um selfie bonito com a gente. A gente vai para um breve intervalo comercial. Continua mandando suas fotos e a gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.